É lembrado mais uma? Segura! Oh, teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Oh, te vejo, já sinto no coração Vou forçar dessa nossa paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro só de pensar Em perder teu carinho Tenho medo que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo que não sejas a flor Do meu triste jardim Oh, teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Oh, te vejo, já sinto no coração Vou forçar dessa nossa paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro só de pensar Em perder teu carinho Tenho medo que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo que não sejas a flor Do meu triste jardim 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 Do meu triste jardim